Oi, tudo bem? Eu sou o Melk, e aqui eu falo sobre casas inteligentes. E se você também quer aprender a ganhar dinheiro na internet, conheça a Cyberclass, uma Netflix de cursos com certificado desse cara aqui, que custa apenas R$29,00 por mês. Clica no primeiro link da descrição. Fala, meus amigos e amigas, tudo tranquilo? Vamos falar de casa inteligente? Hoje eu estou com esse dispositivo aqui, ó, uma tomada inteligente de embutir. Você vai poder colocar ali na caixinha da parede. Se você já utiliza esse tipo de dispositivo aqui na sua casa, então já sabe mais ou menos como funciona a tomada inteligente. Um dispositivo bem interessante. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar as características dela, os pontos positivos, os pontos negativos, e o passo a passo de instalação e configuração. Então, vamos comigo? Infelizmente, teve esse pequeno acidente aqui, ó. Por descuido meu mesmo, ela chegou intacta e eu manuseando, deixei cair no chão. E como essa tampa é de vidro, trancou aqui. Mas isso aqui não vai impedir de eu mostrar pra vocês o funcionamento desse dispositivo. Esse que eu tenho em mãos aqui é da marca Zemismart. Eu vou deixar aí o link dele na descrição. Ele trabalha com protocolo Zigbee, mas você também vai ter ele na versão Wi-Fi. Se você não sabe o que é um dispositivo Zigbee e o porquê eu escolhi utilizar ele nesse momento, tô deixando um vídeo aí nos cards, onde eu explico exatamente o que é. Dá uma assistida lá pra você entender o porquê que eu estou utilizando esse dispositivo Zigbee. E essa tomada, ela vai permitir o comando por voz através do Google da Alexa. Só vale lembrar que no caso do modelo Zigbee, você precisa conectar através de um hub Zigbee. Vamos dar uma conferida aqui nas características dela. Nós podemos ver que ela trabalha com a corrente máxima aqui de 3A. Tensão de 90 a 250 volts, ou seja, vai funcionar tranquilo aí no padrão brasileiro. Tem a potência máxima de trabalho dela. E aqui a tensão e a corrente de saída da porta USB, 5 volts. Então vai dar pra carregar celular tranquilamente nela. E no caso desse aqui que eu estou em mãos, usa o protocolo Zigbee. Mais um detalhe aqui, esse dispositivo pertence à plataforma Tui, ou seja, ele vai funcionar tanto nos aplicativos TuiSmart ou Smart Life. Aqui em cima, os fios de conexão dela, o fio branco é o neutro, o fio preto aqui é o fase, e o fio verde aqui é o terra. Bem tranquilo de instalar, né? Só chegar ali e plugar na parede. Vamos agora ali pra fazer a instalação dela no local onde vai ficar e a configuração. Estou aqui no local onde eu vou fazer a instalação, no quarto dos meus filhos, e vocês podem ver aqui que eu tenho um plug de tomada inteligente, que eu uso justamente pra controlar esse repelente aqui. Inclusive, eu faço um controle bem legal pra ele acionar automaticamente no pôr do sol e desligar no nascer do sol. Eu até postei um vídeo que eu vou deixar aí nos cards, onde eu mostro passo a passo como você faz essa configuração no aplicativo. Essa tomada aqui é uma gambia rasinha que eu fiz recentemente pra ligar um ventilador, que eu vou aproveitar e vou deixar ela embutida aqui, ligando internamente na tomada. Então, vamos fazer a instalação dela aqui. Então, vocês podem ver aqui, ó, uma ligação comum de tomada aqui, ó. Neutro, fase e terra, que eu vou tirar dessa tomada e ligar na nossa tomada inteligente. Inclusive, aqui na caixa, ele já vem também, eu acabei não mostrando pra vocês antes, além do monoseu aqui, com passo a passo de instalação e configuração, ela vem também já com os parafusos e com esses conectores aqui que você pode utilizar pra facilitar aí a instalação. Que, inclusive, se você nunca utilizou esse tipo de conector, é bem simples, tá? Basta você unir os dois fios que você quer conectar. Coloca aqui dentro e começa a girar. Pronto. Ele faz todo o processo de unir os fios, deixar bem fixado. Olha aqui, ó. Ele deixa bem fixo mesmo. Pronto. Fiz a instalação dela aqui. Obviamente que esse cortezinho aqui não tinha, né? Eu precisei fazer por causa dessa derivação. E agora eu vou colocar a tampa e religar a energia. Essa derivação tá vindo justamente pra um ventilador que tá aqui, ó. Que, inclusive, em breve tá chegando o dispositivo inteligente que eu vou trocar por esse e vou mostrar pra você aí no vídeo. Pronto. Tá aqui em posição, com ela instalada. Vou colocar essa lâmpada aqui, só pra gente ver funcionando, tá? Ver que a tomada está funcionando normalmente. Se eu apertar o botão aqui, ó. Ele acende a luz. Funcionou. Vamos testar do outro lado. Apertar aqui de baixo. Ligou aqui o ledzinho. Funcionou. Então, beleza. A gente já sabe aqui que a tomada tá funcionando normal. Primeira desvantagem que a gente já pode ver aqui. Ele não tem um botão de controle da porta USB. Os botões que você tem é simplesmente pra acionar as tomadas. Vamos fazer agora a configuração no aplicativo. Lembrando que esse modelo que eu tenho é um modelo Zigbee. Então ele precisa ter um hub Zigbee. Só pra vocês verem, tá ali, ó. O hub Zigbee que eu utilizo. Na verdade, esse aqui é um hub Zigbee e Bluetooth. Inclusive, eu tenho até um vídeo onde eu fiz a instalação dele, a configuração. Vou deixar aí nos cards e na descrição pra vocês conferirem caso queiram. Certo. Vamos lá na tomada. Pra ele entrar no modo de pareamento, basta apertar e segurar esse botãozinho aqui por cerca de 5 segundos, mais ou menos. Observe que a luz azul aqui, ó, começou a piscar. Vou entrar aqui no aplicativo Smart Life. Clico aqui em cima no botão de mais. Adicionar dispositivo. E aqui, ó, observe que ele já localizou o dispositivo. Mas caso ele não tivesse localizado, basta eu clicar nessa opção aqui, ó, tomada Zigbee. Clico em hub Zigbee Bluetooth, que é o meu hub aqui. Verifico se a tomada tá piscando. Ela tá, clico em próximo. E agora ele vai fazer a varredura. Pronto. Eu posso clicar nesse lápis aqui pra mudar o nome. Vou colocar aqui tomada quarto. Salvar. Clico aqui em concluído. Observe que também pelo aplicativo não tem o controle da porta USB. Então a porta USB, ela fica sempre funcionando por padrão. O controle que a gente tem aqui, são das duas tomadas. Nesse íconezinho aqui eu posso clicar. E eu tenho algumas opções aqui. A primeira opção é pra eu definir o status que eu quero que ela retorne caso tenha queda de energia. Pro meu caso aqui eu vou deixar desligado. Então teve queda de energia, ela vai voltar desligada. Nessa opção aqui, você pode dizer se quer que os LEDs dela fiquem ativos ou não, né. Vou deixar do jeito que está. E essa terceira opção é a opção de segurança para criança. Quando você ativa, pra que a tomada seja acionada, você precisa clicar quatro vezes. Eu que tenho criança em casa, sei que isso aqui não adianta muito. Porque essa questão de apertar quatro vezes é muito pouco. Criança quando vem apertar aqui, vai ficar apertando até conseguir. Mas enfim, tem essa opção aí no aplicativo. E nesse ícone do relógio aqui, você pode clicar e definir um contador pra ela desligar automaticamente. Pode definir os dias e horários que vai funcionar. Tem várias opções aqui. E aqui você também pode dar um nome individual pra cada uma das tomadas. Deixa eu clicar aqui. Colocar o nome tomada 1 e tomada 2. Vamos verificar agora se ele está aparecendo corretamente nos aplicativos de voz. Vou entrar aqui no aplicativo da Alexa. Venho aqui em dispositivos. Lembrando que ele só aparece automático aqui porque eu já fiz a vinculação da skill do Smart Life com a Alexa. Se você não sabe como fazer esse processo, estou deixando aí o vídeo aqui nos cards e na descrição onde eu ensino passo a passo. Clico aqui em todos os dispositivos. E ele aparece aqui pra mim, tomada 4. E aqui a gente vê uma desvantagem desse dispositivo, esse modelo aqui que eu tenho em mãos. Se você observar, ele só aparece aqui na Alexa, só aparece a opção tomada 4. Inclusive, quando eu ligo aqui, ele liga somente a primeira tomada. Não apareceu aqui pra mim em nenhum local a opção da tomada 1 e tomada 2. Vamos dar uma olhada no aplicativo do Google Home. Entra no aplicativo do Google Home. Lembrando que já está vinculado o Smart Life com o Google Home e o passo a passo está aí nos cards e na descrição. E quando eu descer aqui embaixo nos novos dispositivos, observe que aqui no aplicativo do Google Home, aqui sim, ele aparece individualmente. Tomada 1, tomada 2 e tomada 4, que é o conjunto completo. Então, deu pra ver aí que esse dispositivo tem uma integração legal com o Google Assistente, mas no caso da Alexa, ele deixou a desejar. Vamos fazer o teste agora por comando de voz. Alexa, ligar tomada 1. Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado tomada 1. É, não encontrou mesmo não. Então, realmente não aparece lá. Por desencargo de consciência, ligar tomada 2. Tudo bem. Falou tudo bem, mas não fez nada. Então, realmente não está aparecendo na Alexa as duas tomadas individualmente. Deixa eu fazer o último teste. Ligar tomada 4. Tudo bem. Ligou. A propósito, ainda estou aprendendo sobre o plug. Ele está conectado a uma luz? Não. Certo. Se você decidir conectar este plug a uma luz, poderá alterar suas configurações no aplicativo Alexa. Beleza, dona Alexa. Está aprendendo ela aí, tá? Começando a ficar mais inteligente dia a dia. Chega a dar até medo. Vamos testar agora com o Google Assistente. Ei, Google. Desligar tomada 1. Tudo bem. Desligando tomada 1. Tranquilo. Ligar tomada 2. Claro. Ligando tomada 2. Show de bola. Desligar tomada 2. Claro. Desligando tomada 2. E por fim, vamos fazer o teste do Google conjunto completo. Ligar tomada 4. Tudo bem. Ligando tomada 4. Show de bola. Ligou aí. Então, a integração dela com o Google está muito boa. Com a Alexa deixando a desejar. Inclusive, viu aí que o meu Google está com a voz masculina, né? Então, se você não sabe como fazer isso, estou deixando um vídeo aí que eu ensino passo a passo. Bem legal essa voz também. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse dispositivo, deixa aí nos comentários. E estou deixando um vídeo aqui que você pode gostar bastante. Então, dá uma conferida lá que pode abrir ainda mais os seus olhos com relação às possibilidades da automação. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.